Agora vamos falar da administração pública em sentido material, que tem a ver com atividade. Por isso que o pezinho aqui foi regrafado minúsculo, porque eu não estou falando, aqui só está maiúsculo porque está no começo, mas o pezinho está em minúsculas, em letra minúscula, porque a gente está falando da atividade de administração, não mais dos órgãos e entidades. Então a administração pública em sentido material são atividades que contribuam direta ou indiretamente com as seguintes atuações estatais. Quando se fala diretamente, a gente está falando da atividade fim, então a gente está falando de atividade de administração pública extroversa. Quando a gente fala indiretamente, a gente está falando de atividades meio, então a gente está falando de administração extroversa. Mas quais são as atuações materiais da administração pública? Polícia administrativa. Quando estivermos tratando dos poderes do Estado, vamos ter toda uma análise aprofundada do poder de polícia, que neste contexto não tem nada a ver com as corporações policiais, claro, polícia civil, militar, polícia federal. Poder de polícia no sentido colocado lá no âmbito da atuação da administração, defendendo o interesse público que, por se sobrepor ao privado, justifica que a administração restrinja o exercício de atividades individuais. Eu costumo dizer que o poder de polícia é a mais clara manifestação desse princípio basilar do direito administrativo, princípio basilar do regime jurídico administrativo, do direito público, que é o princípio que diz que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. É porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado que o poder público pode restringir o exercício de direitos individuais, de interesses privados, em nome de um interesse público. Você quer construir um prédio de 20 andares num terreno que lhe pertence. Há muito tempo cessou aquela história de que é meu, eu faço o que eu quero. Porque a Constituição Federal, logo após afirmar que é garantido o direito de propriedade, restringe tal direito ao dizer que a propriedade tem que cumprir sua função social. Aquela propriedade não pode ser exercida de forma a prejudicar o interesse coletivo. Então o poder público pode dizer, neste local não se constitui prédio com mais de dois pavimentos porque ele está nas cercanias de um aeroporto. Então você não pode dizer, ah, eu faço o que eu quiser porque o terreno é meu e colocar em risco o aeroporto. As pessoas que viajam e você mesmo com um prédio gigante na beira da pista do aeroporto. Então você edita normas, a administração edita normas restringindo o exercício de um direito individual em nome de um interesse público. Isso é exercício do poder de polícia. Uma das atribuições da administração. Intervenção. A administração também, dentro dessa ideia de que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, a administração intervém sobre atuações particulares. A administração, ela às vezes chega até a desapropriar um bem que pertence a uma pessoa. A administração intervém até no funcionamento da economia. O poder público querendo que a economia aqueça mais, ele, por exemplo, diminui taxas de juros de forma a fazer com que o mercado funcione de uma maneira um pouco diferente. Eu lembro daquela frase que muitos atribuem ao Adam Smith, que ele teria dito que a mão invisível do mercado controla a economia. A ideia é, se você tem uma empresa que concorre com a empresa de Zé, que também concorre com a de João, são três concorrentes, você, Zé e João, na teoria liberal, o governo não precisaria se preocupar em controlar preços, estabelar os preços que vocês vão cobrar, vocês três. Porque se você quiser aumentar demais os preços, o que é que vai acontecer? Você vai perder seus clientes para João. Então você não conseguiria aumentar o quanto que você quisesse, porque a mão invisível do mercado controlaria a economia. Você consegue enxergar a mão invisível do mercado retirando os seus clientes e levando para João e para Zé? Só que, quando eu falo isso, quando alguém me diz isso, eu disse, olha, Adam Smith precisaria morar em Recife um tempo. Porque lá em Recife muitos dizem, não sei se é verdade, porque acho que isso acontece na França, no Brasil não, mas dizem as mais línguas que os postos de gasolina formam um cartel. Às vezes você anda boa parte da região metropolitana, e vai vendo que a gasolina está em todos os locais a 2,999. Todos os postos. Aí você imagina, será que eles combinaram? Para que todo mundo vai ter que comprar gasolina mesmo, vai comprar um preço mais alto? Será que? Se você imaginar que isso é possível, talvez você diga que às vezes é necessário que a mão visível, e atualmente até com esmaltes do Estado, atue para dissolver aquela distorção de mercado. Então o Estado intervém em certas situações, usando de diversos mecanismos, é uma das funções, uma das atividades materiais do Estado. Fomento. Quando eu falo em fomento, até brincando, eu digo quando vou falar em fomento, lembro de fermento, que é colocar para inchar, aumentar alguma coisa. É estimular. O Estado, por exemplo, ele coloca dinheiro em certas atividades que ele quer que se desenvolvam no país. O Estado, por exemplo, criou até um tributo, uma CID, uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que incide sobre royalties. Quando alguém adquire tecnologia estrangeira, paga royalties, e sobre os royalties o cara também vai ter que pagar CID. E essa grana é usada para fomentar o desenvolvimento de tecnologia dentro do Brasil. Ela vai para um Fundo Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia. É o Estado fomentando a atividade. Quando o Estado entrega dinheiro para o desempenho de uma atividade, de uma organização social, por exemplo, o Estado está fomentando aquilo. Então, fomentar é incentivar, é colocar recursos de quaisquer ordens para fazer com que aquela atividade se desenvolva. Então, atividade também de fomento. E aquela mais famosa, considerada por muitos a mais importante, genérica aqui, porque muitos consideram serviços públicos também, mas em sentido estrito no serviço público, o Estado não está restringindo o direito de ninguém, não está fazendo intervenção em coisa alguma, não está fomentando. O Estado está trazendo diretamente para o particular, toma que é teu, uma utilidade. Ou atendendo a necessidade do particular. ou trazendo meramente uma comodidade. Então, quando o Estado, por meio dos correios, presta o serviço postal, quando o município, por meio de delegação até a particular, presta um serviço de transporte coletivo, mesmo havendo delegação, o município presta mediante delegação. Quando o Estado traz essas comodidades para a gente, ele está prestando um serviço público.